E aí clãs Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com Hell is Other Demons, jogo de plataforma Bullet Hell para PC e Nintendo Switch. Estava na promoção, a gente comprou e a gente já queria jogar ele há algum tempo, ele é bastante dificilzinho. Vamos começar aqui a campanha, a introdução do jogo está em português. Com o fim da resistência, tudo foi por água abaixo, os exércitos inconscientes da supremacia decreta logo absorveram o que havia restado da população. Daí a arte, lembra um pouco Downwell, não sei porquê. Daí os demônios, um desconfortável torpor invadiu o inferno. O inferno pacificado precisava muito de um herói. Aqui está o menininho, criptas, está entrando uma cripta parece. Talvez esse seja o herói que está sendo revivido aí. Possuário, tutorial. Muito bem, a gente é esse bonequinho, a gente pula e tira esse teleporte. E é isso, é só isso. Vamos fazer a primeira área. Aqui a gente só tem uma arma e uma suprema e pouco, acho que nem um slot aí. O que tem que ser feito, você tem que defender a área. O máximo de tempo possível. Por um número de waves, né? O número certo aí de waves. É possível pular na cabeça dos inimigos. Existe até um bônus. Mas você conclua a área ali. Sem usar o tiro e só pulando na cabeça dos inimigos. Você fatura aí. A gente concluiu sem tomar dano e sem usar a suprema. Isso aí consegue um bônus aí com isso. Vamos lá, aproximar a área. Dridente! Começa bem difícil, mas conforme vai juntando esses dinheirinhos, A gente ainda não tem acesso a nenhum mercado. Já temos a suprema. Diz que a gente está indo bem. A gente pretende fazer hoje até o chefe. Feito. Mais 700 e pouco, mais uma área. As áreas vão ficando mais complicadas, sem chão. Um pouco, com muitos espinhos. Nas primeiras áreas, o inimigo mais difícil é esse olho. Que ele atira, né? Ele é o único que atira, a princípio. Bem tranquilo. Utilizar bem os recursos disponíveis, né? Uma área feita aí, com sucesso. E aí a gente abre o primeiro mercado. Tem algumas armas, eu prefiro aqui. Acho interessante. É... Economizar um pouco. Comprar nos slots. E aí você também pode ir adquirindo mais e mais coisas. Munição, tá vendo? Algumas melhorias aí você vai encaixando, gente. Já vai... Já vai fazer isso aí. Mas antes, vamos avançar mais umas áreas. Eu vou tentar fazer esse aqui. Mas esse aqui não. Esse é bem... Eu vou ser meio enjoado de fazer sem atirar. Tomando dano. Já não vamos ter bônus. Muito triste. Aqui não vai ter bônus mesmo. Vamos usar o especial. Foi meio apertado, mas a gente conseguiu. Agora abre esse modo sem fim, que é bastante bom pra juntar dinheiro. Vai jogando o Wave, depois de Wave. De inimigos. Sempre bom se manter... Se possível... Por cima da brincadeira. E os inimigos vão droppando aí. Todo tipo de recurso necessário. Podem ver, a gente tá apanhando, mas... Põe muito feio. Vou retornar. E aqui já abri o primeiro chefe. Antes de ir pro chefe... Eu quero comprar coisas. Ah... Vamos comprar esse disparo aqui. E... Disparos mais precisos... Mais um coração. Beleza. Acho que isso aí é mais necessário. Agora dá pra mostrar lá a vocês que dá pra trocar as armas, tá vendo? E aí, os slots vão ocupando. De forma que você vai... Botando as melhorias. Você pode equipar e desequipar. E assim funciona. Vamos tentar enfrentar o chefe. O opressor. Eu acho legal o detalhe dos inimigos terem... Esse ainda não tem... 666 de HP, mas... Conforme vai passando... De forma que você vai enfrentando mais e mais inimigos. De volta aí o opressor. De volta aí o opressor. De volta aí o opressor. Ele está indo lá muito bem. Usamos o especial nele. Esqueci de pular completamente. Derrotamos ele. Sempre que você derrota o chefe... Você ganha tipo uma gema. E aí depois você vem pra assistir o portal infernal. E vai posicionar a gema... No meio aqui. Entra no portal. Ele vai jogar uma gema. Precisa de 4. Pra chegar na área final. O jogo é curtinho. Mas o negócio é o desafio. Bom, é isso aí. Hell is the others. Ei sim o nome do jogo. Hell is other demons. Se vocês gostaram disso aí... Deixa o seu like. Se inscreva no nosso canal. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Deixa um comentário pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade. Transcrição e Legendas Pedrobréu